da TV Tambaú, só pra que você nunca esqueça e possa contar pros seus amigos Segredos do Chefe de segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, bem ali ó, batendo na horinha do almoço, a gente tá chegando aqui na telinha da Tambaú em todo o estado da Paraíba com receitas de dar água na boca. E o melhor, receitas também práticas, né gente? Porque é claro que existe um monte de receitas que você vê assim, nossa, essa receita de comer com os olhos. Mas aí pra preparar e pra encontrar os ingredientes é um outro problema, não é? O que a gente quer fazer, na verdade, é que você cozinhe com ingredientes que você possa encontrar na feira, no supermercado, com muito mais praticidade. Então hoje nós vamos fazer uma torta de arroz com atum, que é nossa, muito prática, gente. Ah, pra que, chefe? Ah, vai tá um arroz aí sobrando na geladeira? Você quer fazer uma coisa diferente pro jantar, né? Então por que não fazer uma torta de arroz com atum bem gostosa? É o que você vai aprender neste bloco, tá bom? E aí depois, no segundo bloco, nós vamos fazer uma delícia de abacaxi revisitada. O que é revisitada? Nós acrescentamos um outro ingrediente que normalmente não tem na delícia de abacaxi, pra deixar essa delícia de abacaxi com um outro sabor, ou seja, mais gostosa, e também com uma outra consistência, tá bom? Vamos fazer o seguinte? Vai pegando o seu caderninho de receitas, a sua canetinha, vai deixando tudo separado aí do lado. Lembrando que a primeira receita a gente anota nesse bloco, a segunda receita no próximo bloco, tá bom? Enquanto isso, pra você, meu amigo, minha amiga que me assiste nessa manhã, que tal a gente espantar as energias negativas, né? E atrair só coisa boa pra nossa vida. Primeiro, pense positivo. Mesmo diante do céu dublado, imagine que tem um sol que brilha lá em cima. Paz, felicidade, harmonia, pra você e pra toda a sua família, Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora sim, você vai anotar junto comigo os ingredientes para uma deliciosa tortita de arroz. Torta de arroz. Vamos lá. Ó, gente, pra massa da torta primeiro, você anota assim. Duas xícaras de arroz cozido, aquele arroz que tava na geladeira, tá? Dois ovos. Uma xícara bem cheia de farinha de trigo com fermento. Meia lata de milho verde e meia lata de ervilhas. Meia xícara de azeitonas picadas ou fatiadas. Um copo de leite. E duas colheres de sopa de extrato de tomate. Ok? Isso é para a massa da torta. Agora, para o recheio, 250 gramas de maionese. Talvez a gente nem use essa maionese toda, vamos ver. Uma lata de atum, que você vai escorrer para não ficar muito lixo, tá? E para a cobertura, nós vamos colocar um copo de requeijão. E daí, nós vamos misturar com uma caixa de creme de leite. Ok? Fechado para vocês tudo direitinho? Fácil demais, gente. Tem receitinhas que você... Poxa, o que é que eu vou fazer com esse arroz na geladeira? Ah, eu vou fritar um ovo e vou comer. Né? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos começar a criar coisas novas, coisas diferentes, para a gente aproveitar muitas vezes o que está sobrando na geladeira. Ou até mesmo, para modificar receitas como essa delícia de abacaxi, que a gente vai fazer no próximo bloco, que é super prática, tá bom? Agora, a torta é mais prática do que tudo o que você pode imaginar. Olha só. Primeiro, vamos aqui, Juninho. Detalhe aqui, ó, o arroz. As duas xícaras de arroz cozido, tá? Pega aqui uma colher. Pronto. Espalhou bem o arroz. Acrescenta leite. Olha só. Também as azeitonas. Nossa, já está gostoso. Arroz com azeitona e leite já é muito bom, né? Aí, eu coloquei meia lata de ervilha e meia lata de milho verde, que às vezes vai sobrando na geladeira, não vai? A gente vai aproveitar. Mas se você for comprar, já que é meio e meio, pode comprar aquele milho misturado com ervilha, tá bom? Que aí dá exatamente meio e meio, né? Meia latinha de cada. Milho, ervilha. Aí, nós vamos acrescentar dois ovos. Esse é aquele ovo da matriz, né? Que eu falei que ele vem tatuado. Ele tem código de barra. Ó, gente, vai misturando aqui. Aí, antes que você fale, vai pôr sal? Não, o arroz tem sal, né? Não esqueça que azeitona, ela é em conserva, ela é levemente salgada, então não precisa. Agora, eu vou temperar pra não deixar essa coisa muito branca, né? Então, vou colocar aqui as duas colheres de sopa de polpa de tomate, molho de tomate ou extrato de tomate, tá? Se tiver extrato, melhor, gente, porque vai ter uma cor mais forte e aí vai ficar muito bonito a apresentação da massa. Depois que você mistura tudo isso aqui, aí vem com a farinha de trigo com fermento. Ah, chefe, eu tenho uma farinha de trigo com fermento, tá aberto ali, aí já faz uma semana. Você acha que tá certo? Então, gente, eu sou meio assim desconfiado quando a farinha fica aberta por mais de dez dias, oito dias. Eu acho que, às vezes, a gente perde um pouquinho pela oxidação do fermento em contato com o ar, entendeu? Então, de qualquer forma, é bom dar uma testada. Eu sempre lá em casa, quando eu vou fazer alguma coisa com a farinha com fermento, já que é de um quilo, eu já me programo pra fazer outra coisa em cinco dias, uma outra preparação, né? É bom porque a gente faz um monte de coisa diferente, né? Vamos lá. Aqui nós temos duas forminhas porque nós podemos fazer essas tortinhas altas. Como? Eu posso colocar... Chefe, eu posso colocar no meio da torta o recheio? Claro que pode. Eu posso colocar esse recheio de forma diferente? Também pode. Nós vamos fazer duas apresentações pra você. Eu vou assar uma massa, meio a meio, vou cortar, vou rechear e vou colocar a cobertura. E na outra, eu vou deixar a massa inteira, colocar a cobertura e usar por cima o atum. Tá bom? Vamos lá. Meio a meio essa massa que nós temos aqui, tá? Então, metade numa forma, untada e polvilhada a forma, hein, gente? Metade na outra. Tô só olhando se tem metade mesmo, que dá pra não ficar muito numa e menos noutra, né? Acho que essa aqui pega mais um pouquinho. Pronto. Massa já gostosa, já bem temperada, né? Ó, prontinho. Agora, o forno pode ser de 220 graus. Nós vamos deixar por 20 minutos assando no forno, tá bom? Então, vem aqui comigo. Pronto. Aproximadamente 20 minutinhos de forno, tá bom? Enquanto fica no forno, a gente tira toda essa bagunça aqui pro lado. E aí, nós vamos começar a preparar o patê, né? Que é esse patê de atum. Vamos lá. A maionese e o atum, você observa que eles estão praticamente em quantidades iguais, né, gente? Então, a única coisa que eu vou fazer é dar uma espremida aqui, pra não ir nem do óleo do atum, nem outra coisa do atum, pra dentro da maionese, tá? Pra gente ficar com ele mais enxutinho, assim, ó. Pronto. Nossa. Isso aqui do pão. Você gosta de pão, né, Gabi? Isso aqui no pão, Gabi, que você tava falando, no pão francês, muito gostoso, viu? E um patêzinho aqui, que é uma dica, né? Às vezes você gosta de reunir os amigos em casa. Mas, chefe, me dá uma dica aí de um patê gostoso. Tá aqui, ó. Só que se você quiser um patê bem sofisticado, tira a maionese e faz com requeijão. Atum com requeijão. Fica um patê maravilhoso. Se puder colocar pedacinhos de azeitonas picado dentro, também. Então, aqui, ó, nós temos um patê mais consistente. E aí, nós vamos fazer duas preparações dessa torta pra você. O patê tá aqui do lado. Vou aproveitar agora e vou fazer a segunda mistura, que é o creme de leite com o requeijão. E esse creme de leite com o requeijão, nós vamos usar como sendo a cobertura dessa deliciosa torta de arroz. Se eu colocasse somente o requeijão, o que é que ia acontecer? O requeijão ia ficar muito pesado. Só o creme de leite ia ficar muito líquido. Então, misturando os dois aqui, a gente tem um patê numa consistência muito legal pra servir com a receita de hoje. Tá bom? Agora a gente vai no intervalo comercial. Vou deixar separados os patês na geladeira. A torta tá assando. No próximo bloco tem ingredientes e uma sobremesa de dar água na boca, que é uma delícia de abacaxi. Não sai daí, que eu volto já.